Vocês estão me escutando? Estão me vendo? Estão me entendendo? Estão sentindo? Não, eu sei que não. Não é culpa de vocês. Vocês não sabem, não podem saber. É muito difícil pra mim falar sobre isso. Eu sinto culpa. É como se existisse sempre uma Frida que não sabe. Não sei como fazer. Aprendi a acordar para a vida. 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 Aprendi a acordar para a vida.